Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre noções de sistema operacional ambiente Windows, nesta parte 2, eu vou falar sobre a área de trabalho ou desktop. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Área de trabalho ou desktop. É a tela quando você liga o computador onde você organiza suas atividades. Chamamos de tela inicial do Windows. Componentes da área de trabalho. É o menu iniciar, a barra de tarefa, a área de notificação e as pastas e atalhos. Se o usuário ligar um computador com o Windows e realizar o login, a primeira tela apresentada ao usuário será a área de trabalho. Essa definição caiu em concurso público. No contexto do ambiente Windows, podemos afirmar que Desktop é uma área de trabalho onde são exibidos ícones e janelas. Essa definição também caiu em concurso público. Consiste em um plano de fundo ou papel de parede e uma coleção de ícones, pastas, widegats que fornecem acesso rápido a programas e arquivos. A área de trabalho do Windows serve como uma superfície de trabalho virtual, onde os usuários podem organizar seus aplicativos, documentos e atalhos para facilitar o acesso e a produtividade. Essa definição também caiu em concurso público. Para criar uma pasta na área de trabalho, deve-se clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, escolher a opção Novo e depois escolher a opção Pasta. Considerando a área de trabalho do Microsoft Windows, para adicionar um atalho, deve-se seguir a seguinte sequência de passos. Clicar no botão direito do mouse, Novo, Atalho. Inserir o local do item ou selecionar Procurar para encontrar o item no explorador de arquivos, selecionar o local e selecionar OK. Selecionar Próximo e, em seguida, selecionar Concluir. Essa definição caiu em concurso. Área de transferência Área de transferência é um local onde são armazenadas informações temporárias. Quando você copia ou move um arquivo, ele primeiro vai para esse local, para depois ser colado no novo local. Quando o computador for desligado, essas informações são apagadas. No Windows, é possível copiar e armazenar temporariamente na memória RAM um objeto, que pode ser arquivos ou parte de um texto, por exemplo, para, posteriormente, copiá-la em outras unidades ou em outros documentos. Essa funcionalidade é denominada Área de transferência. Essa definição caiu em concurso público. Sobre Área de transferência, é correto afirmar que é um recurso que sistemas operacionais usam para armazenar dados em pequenas quantidades, como trechos de documentos, links e imagens, para o uso entre aplicativos. Essa definição caiu em concurso público. Lixeira Ela armazena temporariamente os arquivos excluídos. Mover arquivos para a lixeira não libera espaço em disco. Essa definição caiu em concurso público. Mostrar ou ocultar a lixeira Clique no botão Iniciar e, em seguida, em Configurações, clique em Personalização, depois em Temas e, por último, em Configurações dos ícones da área de trabalho. Marque a caixa de seleção lixeira e clique em Aplicar. Não tem como prever o tempo que um arquivo permanece na lixeira, pois vai depender da configuração de armazenamento da lixeira. Na configuração dela, o usuário pode configurar um espaço, que pode ser gigas ou megas, e assim que esse limite for atingido, ele irá apagar os mais antigos abrindo espaços. Caso tenha enviado um arquivo para a lixeira e quer restaurar ele, você deve abrir a lixeira e clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo desejado. E na caixa de diálogo que abrir, é só clicar na opção Restaurar. Se você clicar Delete, por padrão, o arquivo ou pasta vai direto para a lixeira. Se clicar no atalho Shift mais Delete, o arquivo ou pasta será excluído sem passar pela lixeira. Formas de se classificar itens enviados para a lixeira. Você pode classificá-la por nome, local original, data de exclusão, tamanho, tipo de item e data de modificação. Menu Iniciar, que também é conhecido como Botão Iniciar. Clicando no botão Iniciar na barra de tarefas, você abre um menu que te dá acesso aos programas instalados no computador. Botão Iniciar. É por ele que entramos em contato com todos os outros programas instalados, programas que fazem parte do sistema operacional e ambiente de configuração e trabalho. Com um clique nesse botão, abrimos uma lista que contém opções que nos permite ver os programas mais acessados, todos os outros programas instalados e os recursos do próprio Windows. Funciona como uma via de acesso para todas as opções disponíveis no computador. Essa definição caiu em concurso público. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário. Fixado e desde já eu te agradeço. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre a barra de tarefas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí